E depois das confusões do primeiro dia, hoje o embarque prioritário para trabalhadores do serviço de serviços essenciais nos ônibus foi mais tranquilo. A aglomeração mesmo foi depois do horário de pico. Por volta das seis e meia da manhã, plataformas do eixo Ayanguere paradas de ônibus vazias. Essa também é a percepção dos passageiros que saem do eixo. Estou vindo sentado todo som. Caiu bastante o movimento. No primeiro dia de implantação da medida sanitária, que prevê embarque prioritário para os profissionais de trabalhos essenciais no horário de pico, houve redução de 43%. No fluxo de maior movimento, às seis horas da manhã, a redução foi de 53% em relação à terça-feira. Essa calmaria é bem diferente do que foi visto ontem pela nossa equipe, que flagrou cenas de aglomeração no primeiro dia. Cena diferente também do terminal Vila Brasília, onde uma funcionária foi agredida a orientar uma passageira que tentou acessar o terminal pela pista de ônibus. Com a medida, os cartões de embarque ficam bloqueados para trabalhadores de atividades não essenciais de 5h45 até 7h15 da manhã. E também das 4h45 até 6h15 da tarde. Para poder utilizar o transporte público nesses horários, é preciso fazer o cadastro. Todas as pessoas que estiverem com dúvida ou precisarem de alguma ajuda em relação ao cadastro, eu oriento que eles entrem em contato através do nosso 0800-648-2222, que todas essas questões serão tratadas. Teve gente que seguiu todos esses passos, mas na hora de passar na catraca, não conseguiu. Eu não sabia não, esses trens de cadastro, né? Aí eu tenho que esperar, porque eu fiz agora. Tenho que esperar se vai dar certo para passar, né? Para quem tiver dificuldades na hora do cadastro ou para passar pela catraca, a gerente do City Paz da Rede Mob, Flávia Tilman, explica os meios para resolver os problemas. Ele precisa entrar no site, que é o www.rmtcgoiania.com.br barra e marque prioritário. Ele vai colocar o CPF, indicar qual que é a atividade essencial dele, anexar um comprovante em relação a essa atividade essencial que foi informada, aceitar o termo de aceite, aí o cadastro é finalizado. Chegando 7h15 e é o horário de todos os trabalhadores entrarem no terminal, aí não tem como. Novas cenas de aglomeração e revolta. Aqui fora tem gente, lá dentro está pior, aí. Também não tem muito, não está mudando nada, gente. Muito obrigado. Obrigado.